Aposentados por invalidez que precisam de assistência, tem direito a receber um acréscimo de 25% sobre o valor da aposentadoria. O apoio vale para quem tem, por exemplo, paralisia das pernas ou braços, ou para casos como cegueira. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Dos mais de 3 milhões e 200 mil aposentados por invalidez no país, apenas 5%, menos do que 5%, algo como 150 mil, recebem esse adicional de 25%. Quem vai falar um pouco sobre o assunto com a gente e explicar como o aposentado por invalidez pode efetivar esse direito é a médica perita do INSS, Marília Gava. Boa noite, Marília. O aposentado por invalidez, ele precisa ir até uma agência do INSS e requerer esse adicional de 25%, mas muitas vezes ele não consegue fazer isso. Então, como que ele tem, como que ele deve fazer para efetivar esse direito? O que ele deve proceder quando ele não pode ir até uma agência requerer esse adicional? Ele pode solicitar para um parente familiar ou para um procurador, que por meio ou da internet ou até do 135, o telefone da Previdência Social, ou mesmo presente na agência, para agendar uma perícia e fazer a avaliação desse benefício, que é a majoração de 25% da aposentadoria por invalidez. Agora, é importante também saber que esse 25% é, na verdade, para aposentar por invalidez, pagar, por exemplo, um cuidador para cuidar dele. Essa é uma das ideias. Sim, esse benefício, ele vai atender a necessidade dele ter um assistente permanentemente ao seu lado e colaborar com ele, porque é um segurado que tem uma deficiência, vamos dizer assim, maior talvez, porque ela precisa se enquadrar no anexo 1 do decreto 3048 de 1999, que tem uma lista lá de nove situações em que se enquadra a majoração de 25% a esse aposentado. Agora, o aposentado por invalidez, ele pode não conseguir essa majoração no primeiro momento, mas ele pode conseguir isso no segundo momento. Isso acontece também? Sim, no momento que o perito, ele indica, ele sugere a aposentadoria desse segurado, ele já tem ali a opção de fazer a majoração dos 25%. Essa majoração, ela é sugerida também, assim como a aposentadoria. E isso é posteriormente homologado a um perito que está à distância e que vai fazer a análise documental desse caso. E lá, ele homologa a aposentadoria e a majoração dos 25%. Agora, se ele não fizer essa sugestão no momento em que o segurado está aposentando, ele pode, o segurado, estar solicitando, fazendo esse requerimento posteriormente, e aí ele será avaliado especificamente para receber ou não, para ser beneficiado com a majoração de 25%. Muito obrigado pela entrevista.